Música Dois homens assaltaram um policial civil no Parque 10, na centro-sul da capital. Houve troca de tiros e perseguição. Um deles acabou morto. O assalto foi na avenida Grande Otelo, no Parque 10. O policial que foi vítima é lotado na Secretaria de Segurança Pública. O policial civil estava nessa parada de ônibus quando foi abordado por dois homens armados que levaram o celular e a carteira dele. Minutos depois, ele atirou contra os criminosos e um deles ainda conseguiu fugir em uma moto. De dois suspeitos, um conseguiu fugir, a equipe já está trabalhando em cima da identificação desse indivíduo e o outro veio a óbito. Essa mulher que trabalha na área viu tudo. Eu estava sentada ali e só escutei o grito, né? Eu escutava os gritos de falar assim, socorro, ai, ai, socorro. Mas eu pensando que era aqui, né? Eu disse, o que é que está aqui dentro desse mato, ainda subi lá no muro, não tinha ninguém. Aí continuou. Aí eu vi um carro vermelho chegar aqui, saltou uma pessoa de blusa azul. Digo, mas é aqui para a rua. Aí foi quando eu vi. Quando eu cheguei, ele estava com a cabeça para cá, os pés para o lado do prédio e os policiais ao redor dele. A delegacia especializada em roubos e furtos investiga o caso. E hoje a Polícia Federal realizou uma operação de combate à pedofilia aqui na capital. O repórter Juscelio Paiva acompanhou. Juscelio. É isso mesmo. Os policiais federais saíram para cumprir seis mandados de busca e apreensão e também dois de prisão. O objetivo da operação Lopus Agnus foi o de combater os crimes de pedofilia e também a divulgação de imagens e conteúdos pornográficos contra crianças e adolescentes na internet. De acordo com a Polícia Federal, uma pessoa que não teve o nome divulgado foi presa e outras quatro foram trazidas até a sede da superintendência da PF para prestar esclarecimento. Segundo a Polícia Federal, as investigações apontaram que um grupo atuava divulgando imagens e também conteúdos em vídeo de crianças e adolescentes na internet. Agora um caso mais sério é de um homem que é suspeito de ter violentado sexualmente pelo menos dez crianças. Ele usava de um cargo que ele tinha em um grupo religioso para atrair as crianças. Agora o que é mais sério é que a suspeita é que todas as vítimas eram da família dele. A operação deve continuar para chegar até o restante dos suspeitos. Hoje pela manhã a Polícia Federal apreendeu alguns materiais como imagens e também conteúdos pornográficos. O nome da operação Lopus Agnus, que significa lobo e cordeiro, faz uma alusão à fábula de Caio Júlio Fedro, escritor que introduziu a fábula na literatura, dando ares mais modernos. De acordo com a Polícia Federal, todos os suspeitos que forem indiciados ou presos vão responder pelos crimes de pedofilia e também pela divulgação de imagens e conteúdos pornográficos na internet. As prisões variam entre 10 a 15 anos de prisão em regime fechado. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. O Tribunal Regional Eleitoral começou a preparar as urnas eletrônicas que vão ser usadas nos municípios mais próximos aqui de Manaus. Aqueles mais distantes já receberam as urnas e outros materiais. A preparação vai até o dia 30 deste mês aqui na capital. Ao todo, 230 técnicos vão trabalhar para testar os equipamentos. Por questões logísticas, nós separamos realmente municípios que estão próximos de Manaus ou que não têm condições técnicas de receber as urnas eletrônicas e serem lá preparadas, são preparadas aqui em Manaus mesmo. A gente chama de Polo Manaus. Só em Manaus são 3.500 urnas eletrônicas. Ao todo, são 4.778 urnas que estão sendo preparadas aqui no TR Amazonas com as informações dos candidatos e dos eleitores para 24 municípios, contando com Manaus. A distribuição das urnas eletrônicas começou em agosto. As cidades que já receberam começam amanhã a preparação para o dia da votação. A torna eletrônica recebe tanto os eleitores, nós de cada sessão eleitoral, os candidatos, claro, e o software da urna eletrônica, aqueles mesmos softwares que foram auditados, lacrados, assinados eletronicamente lá em Brasília. E o importante é o seguinte, nesse momento então tem gerado um código de segurança que assegura que apenas a urna que foi preparada neste momento por esta equipe vai ser totalizada no dia da eleição 2 de outubro. O candidato Marcelo Ramos participou hoje da série de entrevistas do programa Agora. Marcelo é amazonense, foi vereador, deputado estadual e concorreu em 2014 ao governo do Estado. Destacou hoje que vai reforçar o atendimento básico da saúde aqui na capital e também os projetos na área de educação, como a construção de escolas. Amanhã a rodada de entrevistas com os candidatos. A prefeitura de Manaus encerra com o candidato Arthur Neto do PSDB. O programa Agora começa às 10h50 da manhã. Confira agora a agenda dos candidatos à prefeitura de Manaus para amanhã. Henrique Oliveira, do Solidariedade pela Manhã, participa de caminhada no Alfredo Nascimento. À tarde faz caminhadas no Japií e no Crespo. Issa Abraão, do PDT pela Manhã, cumpre a agenda parlamentar em Brasília. À noite tem reunião com lideranças comunitárias no São Jorge. José Ricardo, do PT pela Manhã, faz pamfletagem no Distrito Industrial. À tarde tem caminhada no Jorge Teixeira e à noite se reúne com professores no Parque 10. Luiz Castro, da Rede, faz caminhada à tarde no Monte das Oliveiras. Marcelo Ramos, do PR, à tarde tem reunião com pesquisadores e ambientalistas e depois faz caminhada no Santo Agostinho e Crespo. À noite se encontra com taxistas na Ponta Negra. O professor Marcos Queiroz, do PSOL, pela Manhã, grava programa eleitoral. À tarde faz pamfletagem na Feira do Santo Agostinho e à noite tem atividade no centro da capital. Serafim Correia, do PSB, à tarde faz caminhada na Zona Norte. À noite tem duas reuniões, uma na Zona Oeste e outra na Zona Sul. Silas Câmara, do PRB, tem reuniões durante todo o dia com as lideranças comunitárias aqui na capital. O candidato Arthur Neto, do PSDB, não divulgou a agenda até o fechamento desta edição. Em Manacapuru teve manifestação hoje. Os servidores da saúde foram às ruas em protesto. Os salários atrasados e a falta de remédios, além de outros materiais nos postos de saúde e hospitais, foram as principais motivações. O protesto começou bem cedo. É que médicos, enfermeiros, dentistas e outros profissionais da saúde estão há quatro meses com os salários atrasados. Ontem, eles ficaram sabendo que a gente ia fazer esse manifesto, já saíram avisando que em massa ia ser demitido. E mesmo assim nós estamos aqui. A polícia militar acompanhou de perto. É que os manifestantes a favor do prefeito Jaziel Nunes, conhecido como Tororó, também foram às ruas. Marcelo é ex-diretor de um hospital do município, mas, segundo ele, foi demitido porque discordava de uma cooperativa criada para os servidores. Na verdade, quem administrava isso, a Secretaria Municipal de Saúde, nunca deram condição mínima da gente trabalhar. Hoje a gente vive sem receituário. A gente tem que levar papel de casa para poder fazer as receitas e as solicitações de exames. A gente não tem material de higiene para trabalhar. Segundo a população, a situação da saúde por aqui anda complicada mesmo. Não tem remédio no hospital, não tem emprego. A gente vai no hospital, não tem médico. A gente vai lá, o meu tio foi para Manaus porque aqui não tem remédio. O hospital não tem remédio. Eu estou até ferido, não tem como fazer curativo. Eu sofri um acidente e eu sou hipertenso. Eu consegui, estou tomando remédio para controlar minha pressão, que veio de Manaus. Uma enfermeira amiga minha trouxe de Manaus. Fomos à sede da prefeitura para ouvir o prefeito. Mas, segundo os assessores, ele não estava. A agenda dele para hoje era para a zona rural de manhã. E ele tem previsão de volta? Acredito que após o almoço. Geralmente ele vai e faz a reunião hoje de manhã e volta após o almoço. A secretária de saúde de Mana Capuru respondeu às denúncias. Ela culpou a queda na arrecadação do município para explicar a situação. Ainda segundo a secretária, o estado deixou de ajudar. E a verba federal que chega para cá é insuficiente para colocar os salários em dia. Existem medicamentos que faltam, com certeza. Isso aí é visível. Mas hoje nós não deixamos de fazer cirurgias aqui por falta de cirurgião, por falta de medicamento. Nós temos o medicamento básico dentro do hospital, sim. E sobre os medicamentos, admitiu que alguns estão em falta. O governo federal, o que eles mandam é um incentivo salarial. O dinheiro da assistência farmacêutica, desde o ano passado, do estado que não vem, que é para a compra de medicamento do hiperdia, que é a pressão alta e para o diabetes. A situação já veio parar aqui no Ministério Público. O promotor de justiça responsável pelo caso não quis gravar entrevista, mas disse que a situação foi denunciada pelos servidores. O MP já pediu por duas vezes esclarecimentos da Prefeitura sobre o atraso de salários, mas por enquanto não teve respostas. Agora, o prefeito tem dez dias para se explicar. Caso isso não aconteça, o Ministério Público vai instaurar um inquérito civil contra a Prefeitura. É que o MP quer uma prestação de conta do que tem sido feito com o dinheiro público. Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho